graça e paz igreja amada de Deus hoje encerramos mais uma campanha de 40 dias de jejum em oração em prol de um avivamento eu quero orar com você para que Deus abra os nossos olhos o nosso ouvido nosso entendimento para que nós possamos entender o valor de uma campanha o valor de uma oração o valor de um jejum em cumprimento ao que Deus já ordenou pela sua palavra há muitos e muitos e muitos anos Senhor neste dia encerrando esta campanha de 40 dias de oração e jejum eu quero entregar Senhor a tua igreja ao teu povo que clama, que chora nesses momentos tão difíceis 40 dias Senhor de choro, de oração conforme a tua palavra mas nesta hora Senhor abre os nossos olhos abra o nosso entendimento para que possamos entender o valor o valor da tua misericórdia e o valor de jejum e oração e de uma campanha buscando um avivamento em nome de Jesus amém amém eu quero ler com você dois versículos apenas da palavra de Deus que está no livro de Joel capítulo 2 versículos 12 e 13 que diz ainda assim ainda assim agora mesmo diz o Senhor convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isso com jejum com choro e com pranto rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em dignidade e se arrepende do mal esses são os versículos em tempo de caristia em tempo de seca em tempo de desespero e o Senhor Deus deu ordem ao povo para que assim procedesse hoje nós encerramos esta campanha são 40 dias orando para que sejamos despertados para que sejamos dominados pelo fogo do teu espírito para um novo tempo clamando pelo Espírito Santo de Deus para que ele não só desperte mas levante o povo levante a nação levante as igrejas levante as congregações levante o povo para um novo tempo porque nós precisamos acordar da sonolência do desânimo do medo do terror do pavor da insegurança falta fé no povo sem fé nós vamos perecer a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus nós estamos desacreditados desanimados o Senhor diz aviva aviva Deus a sua obra avivamento é obra de Deus avivamento não é obra do homem ele é de Deus só pode só pode através só pode por meio desse avivamento a nossa fé o nosso ânimo a nossa angústia ser dispersada por isso ele diz que o pavor invadiu o mundo a igreja precisa buscar se pôr se colocar de joelho por esta causa a igreja tem que se colocar de joelho jejuar para que quando isso fizermos nós vamos encontrar salvação milagres libertação mudança de vida mudança de caráter o avivamento é como o ouro que purifica a prata e purifica o metal o avivamento é purificação o avivamento é sermos transformados sermos purificados lapidados para que a fofoca a inveja os ciúmes a ira a porfia a maledicência os vícios as drogas desapareçam do meio do povo de Deus quando o povo busca Deus quando o povo busca de todo o coração o avivamento o fogo dos céus desce e nós somos purificados perdoados lavados e remidos pelo sangue do cordeiro nós temos uma mudança de vida para a santidade a santidade é a marca é o selo do Espírito Santo na vida daquele que busca Deus e o busca de todo o coração o avivamento nessa pandemia nesse caos que estamos vivendo não é o Brasil não é a nação brasileira é o mundo o mundo precisa de uma misericórdia do Senhor de um avivamento porque nesses dias nós precisamos viver o que está em Atos 4 31 que diz que todos foram cheios todos foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem a hora é agora é uma nova vida nós precisamos voltar ao dia de Pentecostes para que possamos suportar tudo que está por vir para todo o povo para toda a nação o mundo parou o mundo está vivendo dias de trevas dias de cinza esta campanha foi feita para que pudéssemos estar na presença do Senhor com reflexões com meditação com lamento com choro e o que diz Joel no capítulo 2 exatamente o que significa uma campanha de busca de avivamento para buscarmos o Senhor para pedirmos a sua misericórdia para que não sucumbamos em dias tão difíceis e Joel 2 12 diz assim seja agora mesmo assim ainda dá tempo o Senhor está nos dando a oportunidade assim mesmo agora mesmo é hoje essa campanha termina mas outra outra e outra e outra precisa ser iniciada o povo precisa obedecer o que diz a palavra de Deus para que a misericórdia seja derramada sobre todos nós sobre os nossos lares as nossas igrejas as nossas famílias e nós não seremos consumidos por tanto terror por tanta maldade por tanta confusão como as quais estamos vivendo embora Deus disse Jesus também no mundo tereis aflições mas se o buscarmos de todo o coração passaremos pelo fogo e não vamos nos queimar passaremos pelas águas e não vamos afogar e temos que ficar afirmados o que Isaías 41 10 que foi um dos temas de reflexão dos dias desta campanha que diz não temas não temas eu sou contigo não te assombres eu sou teu Deus ele é o nosso Deus eu eu te fortaleço eu te ajudo eu te sustento com a destra da minha justiça por isso é assim assim ainda assim agora mesmo diz o Senhor ainda tem tempo convertei-vos a mim de todo coração com o jejum com o choro e com prantos é o que nós estamos fazendo quando buscamos a Deus buscando esse avivamento nessas campanhas pedindo que o Senhor nos purifique que o Senhor nos santifique para que possamos alcançar a estatura de varão perfeito no meio de tanta calamidade rasgai o vosso coração o povo no passado não rasgava o coração era um sinal de reverência rasgar as vestes era um cenário mas não é isso que o Senhor quer Ele não quer que eu rasgue as minhas vestes que eu lave o meu rosto que eu tire tire tudo aquilo que precisa ser tirado para mostrar santidade não o Senhor diz rasgai o vosso coração rasgai e convertei-vos ao Senhor Deus porque Ele é misericordioso e compassivo para nos livrar de todo o mal quem sabe quem sabe se não se voltará e deixará após a benção e a oferta e eu quero que você em casa no seu lar nos seus cultos você leia também Joel 12 2 13 e o 16 que diz congregai o povo santificai a congregação ajuntai os anciãos reúne os filhinhos e os que mamam saiam da sua recâmara e a noiva do seu aposento aqui o Senhor não está dizendo para congregar os anciões quer dizer os membros os pastores da igreja a congregação sou eu e sou você as crianças grandes avivamentos aconteceram porque Deus usou jovens na Inglaterra usou vários jovens que estavam em vigília e se converteram através da oração e do jejum chorem os sacerdotes os ministros os pastores chorem porque o Senhor é misericordioso Deus nos abençoe que muitas campanhas venham nesta igreja e nas igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo firmadas na terra para que o Senhor tenha misericórdia do povo que perece da nação que perece do mundo que perece precisamos nos converter de todo o coração promulgar campanhas e campanhas e jejum para que do alto dos céus o Senhor derrame salvação santidade perdão reconciliação relacionamento unidade comunhão e fé nos nossos corações Deus abençoe vocês Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe e